Conforme nós anunciamos, ontem nós já tivemos aqui a apresentação de duas pesquisas do Instituto Paraná, falando sobre a corrida eleitoral no governo de São Paulo e também para o Senado, os candidatos paulistas para o Senado. Agora, a corrida, a presidência da República, Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná, conosco. Bom dia, Murilo. Bom dia, é uma satisfação falar com os amigos novamente. Nós é que agradecemos. Olha, são três cenários, quem nos acompanha pela internet vai acompanhar cenário por cenário. O primeiro cenário, você já está acompanhando pela internet, você que está no rádio, depois a pesquisa fica no site da Jovem Pan. O primeiro cenário, Jair Bolsonaro em primeiro, com 23,4%. Geraldo Alckmin em segundo, 22,1%. Há um empate técnico, o Murilo vai explicar. Marina Silva em terceiro, 12,3%. Depois aparecem Ciro Gomes. Esse cenário é com Fernando Haddad pelo PT, que tem 6%. Depois Álvaro Dias e os outros candidatos. Murilo Hidalgo, esse primeiro cenário, a sua análise. Por favor. O candidato Bolsonaro, ele está um pouco à frente do governador Geraldo Alckmin, dentro da margem de erro. Mas leva uma pequena vantagem sobre o governador de São Paulo. E é um cenário sem Lula, né, professor Vila? É, nesse cenário sem Lula, o PT vai muito mal, né? O Fernando Haddad teria 6% das intenções de voto, portanto estaria muito distante dos que estão melhor colocados no campo da esquerda, com todas as aspas do mundo, que a Marina Silva teria o dobro de votos dele. E o Ciro Gomes estaria em empate técnico, mas com uma leve vantagem. E nesse cenário, com o Fernando Haddad, que é o plano C, porque acho que o B é o Jacques Wagner, o C, o Fernando Haddad, e depois deve ter o D, o E, o E. O C que passa a ser o A, porque o outro lado está indo para a cadeia. Está indo para a cadeia. Então a coisa está sempre complicada. Então, nesse cenário, o PT vai ter muita dificuldade. E tem o empate técnico entre um que já é candidato há bastante tempo, o Jair Bolsonaro, como é de conhecimento de todos, e o Alckmin, que é o candidato mais recente, desde que assumiu a presidência do PSDB, e aí ficou claro que ele seria o candidato do PSDB à presidência da República. Chama a atenção a ascensão do Alckmin nessa pesquisa, porque até agora ele frequentemente aparecia... Diziam que ele tinha três ou quatro, cinco. É, com um disto. Agora não. Agora ele está aparecendo nitidamente como candidato do centro. Perfeito. Ô Murilo, antes da gente ir para o segundo cenário, qual que é a abrangência da pesquisa? A pesquisa foi realizada no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Tá bom. Ah, no estado de São Paulo. Talvez isso explicaria a ascensão do Alckmin? Com certeza. Eu acho que dentro de casa, né, é onde ele tem o melhor desempenho até agora. Bom, no cenário dois, com o Jacques Wagner no lugar de Fernando Haddad, e a gente acompanha os resultados. Jair Bolsonaro em primeiro, 23,5%. Empate técnico com o Geraldo Alckmin em segundo, 23,2%. Marina Silva em terceiro, 13,3%. Ciro Gomes, 7,2%. Jacques Wagner, 1,3%. Depois Álvaro Dias com quatro e os demais candidatos na sequência. Na verdade, o Álvaro Dias vem antes de Jacques Wagner. Não é isso, Murilo? Exatamente. Exatamente. Aí o que a gente nota, muito claro, a hora que tirou o Fernando Haddad, que também é de São Paulo, o Geraldo Alckmin cresce mais, né? Ele pega um pouco dos votos do Fernando Haddad, mesmo sendo do PSDB e o Fernando Haddad do PT. O Álvaro Dias é de São Paulo, é da cidade de Coatá. É uma cidadezinha bem pequena, na região da Alta Sorocabana. Agora, o que chama a atenção, também nesses dois cenários, é quase um quarto de votos do Jair Bolsonaro, quando ele não tem nenhuma estrutura partidária em São Paulo. Então, isso tem de ser destacado. Nesse momento, qualquer pesquisa é a fotografia do momento, é óbvio, é redundante dizer isso, né? Mas você ter próximo a um quarto de votos sem nenhuma estrutura partidária no Estado é algo bastante expressivo. Isso pode ser explicado por várias razões. Mas, uma, o seu discurso tem receptividade por parte dos eleitores. Dois, na ausência de candidatos fazendo efetivamente campanha, e ele já está fazendo há muito tempo, explicaria que ele ocuparia um avazio em política, assim como no futebol. Ele poderia estar ocupando o espaço. Três, seria pensar o que vai acontecer quando tiver dez segundos somente na propaganda televisiva, né? Diga, Augusto. Eu só queria retificar o comentário anterior que eu fiz, porque sendo a pesquisa realizada apenas em São Paulo, aí é natural que o Alckmin tenha esse tipo de votação. Pode ser até baixa, para o momento. Eu acho que ele vai crescer e tal. Mas, São Paulo é um reduto, como sabemos, antipetista. É, isso se reflete, Augusto, no cenário número três, que é o cenário que leva em consideração uma eventual candidatura do ex-presidente Lula. Jair Bolsonaro em primeiro, 22,3%, Alckmin em segundo, 20,1%, e Lula em terceiro, com 19,7%. Depois, Marina Silva, 8,8%, Ciro Gomes, 5,3%, Álvaro Dias, 3,6%, e os outros candidatos com quase 5%. E é essa a análise, não é, Murilo? Porque é uma pesquisa feita em São Paulo, Lula em terceiro. Exatamente. E se a gente for ver, fica muito claro que o único candidato competitivo que o PT tinha era o Lula. Sem o Lula, eles vão ter muita dificuldade de colocar um candidato com potencial. Tanto o Fernando Haddad, quanto o Jacques Wagner, quanto o Testado, tem desempenhos muito fracos. E antes do comentário, professor Willi, do Augusto, a gente já vai para o cenário número quatro. Na verdade, é uma análise que é feita sobre a transferência dos votos. Para quem Lula transferiria o voto, 20,9% votariam em Fernando Haddad. 19,3% em Marina, Geraldo Alckmin, 13%, Ciro Gomes, 8%, Jair Bolsonaro, 5,9%. Mas eu subo mais para cima porque o nenhum, 22,2%, é o nenhum que ganha, não é, Murilo? Exatamente. A gente vê que, num primeiro momento, o eleitor é do Lula, não é do PT, né? Isso. Professor Vila. É só lembrar que o caso de São Paulo é um caso muito particular. São Paulo tem cerca de 22,5% do eleitorado brasileiro tal. E aqui, a questão da transferência do voto do Lula é diferente do que ocorre em outros estados ou regiões, como, por exemplo, o Nordeste. No caso do Nordeste, creio, e pelo que acompanho, a transferência é muito mais efetiva. Porque você tem uma sociedade civil desorganizada, né? A sociedade civil em São Paulo é lá mais organizada do que o Nordeste. Isso não é no sentido depreciativo, hein? Isso é no sentido analítico, entenda-se, né? Portanto, a transferência aqui é muito mais difícil de ser feita mesmo, tendo em vista que a identificação se daria, por exemplo, com o Haddad, né? Até cerca de um quinto dos possíveis eleitores do Lula votaria em torno ao Haddad, caso ele não fosse candidato, ou na Marina Silva, que é mais ou menos próximo tal, que foi ministra do Lula, vai lembrar, no primeiro e em parte do segundo governo tal. Agora, me parece que esse é um quadro, o quadro de São Paulo fica mais ou menos consolidado de que o espaço do PT aqui, sem o Lula, que ele não será candidato, é o que tudo indica, né? É muito pequeno. E aqui tem 22, válto no insistir, 22,5% do eleitorado tal. Ele parte de um patamar baixo. O que não é novidade, porque vamos olhar 2016, as eleições municipais, a enorme derrota, a fragorosa derrota que o PT esteve em São Paulo, na região metropolitana e no interior, nos principais colégios eleitorais. O PT perdeu em tudo o que era importante, inclusive em prefeituras que ele geria, algumas há muito tempo. Por exemplo, na região metropolitana, Guarulhos, a segunda maior colégio eleitoral, o PT estava governando há 16 anos e foi fragorosamente derrotado em 2016. E aí, endossando o comentário do Vila, eu registro também que, quanto a esta última parte do que o Vila diz, só elegeu o prefeito de Araraquara, entre as cidades de bom porte. Agora, em São Paulo é tão diferente a história que o Bolsonaro herda 6% e o Alckmin herda 13%. Isso só acontece aqui mesmo, essa transferência para o adversário direto. Ô Murilo, só para a gente fechar com você, a pesquisa trouxe também uma avaliação sobre o governo de Michel Temer e muita gente de ontem para hoje perguntando sobre os candidatos do Partido Novo. Eles aparecem sim, mas nessa lista com os outros, não é isso? Exatamente, eles ainda têm, o candidato do Partido Novo ainda tem percentuais muito baixos. Que é o João Amoedo, que é o candidato a presidente, que sempre está próximo em torno de 1% nas pesquisas e tal. Em relação ao Temer, Murilo? A avaliação continua muito ruim, a população continua não aprovando a gestão dele. Quando ele se diz que poderá disputar a presidência da República, a gente vê, neste momento, uma certa dificuldade pela aprovação que ele tem junto à população. E só lembrando, essa pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, com o número e a letra BR07021-2018, e a margem de erro de aproximadamente 2 pontos para os resultados gerais. É isso, né Murilo? Exatamente. Um outro comentário que eu acho que fica muito claro, o Bolsonaro. Ele é muito forte nos eleitores mais jovens. A força dele está até 34 anos. É uma coisa impressionante. A força dele junto a esse eleitorado. Já o Geraldo Alckmin, ele, quanto mais idade, vai aumentando as intenções de voto para ele. Murilo, obrigado mais uma vez pela sua participação. E a gente volta a se falar outras vezes ao longo desse ano, certamente. Um abraço. Um abraço e bom dia a todos. Um abraço e bom dia a dia a gente Jack... Em vezes, ah, 5 mil君os. Um abraço e bom dia a noite. Um abraço e bom dia a genteФra.